Galera, hoje no Compra, Troca, Vende, o nosso amigo Claudio Napoli de Araraquara está querendo negociar um motor de popa Mercury 15 HP. Aquele motor que é 15 HP e dá 18, né? Na verdade, eles chamam o Super, né? Mercury Super. Então, galera, é uma oportunidade. Veja aí com o Claudio o telefone aí no final do vídeo para conversação, para negociação com o nosso amigo Claudio. Cara bom, conheço também. Todo mundo, viu, galera, que eu estou colocando aí, é pessoal que tem uma boa índole, que tem íntegra, que pode ser negociado com ele, tá? Porque tudo tem procedência, tem nota fiscal, como a gente gosta de salientar. Então, o motor está em ótimo estado, né? O Claudio pode passar mais informações sobre isso e no Compra e Vende e Troca dessa semana a gente tem que pensar que a pesca falta menos de um mês e quem está querendo um motorzinho está na hora de dar uma conversada lá com o nosso amigo, né? Então, o telefone segue aí após o vídeo e aguardamos que você faça um bom negócio, meu amigo Claudio. Tudo de bom. Obrigado. E aí E aí E aí